Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês e hoje eu vou trazer aqui essa solução, já que muitas pessoas estão enfrentando dificuldade com esses aparelhos, tá? Ao configurar, eles não estão funcionando aí da forma que deveria funcionar, vou explicar para vocês aonde vocês estão fazendo errado agora. Siga comigo, faça dessa forma que tudo voltará a funcionar. Mas antes, você que está me vendo aí do outro lado, deixa aquele joinha, seu like, caso ainda não é inscrito no nosso canal, existe um botãozinho aí em inscrever, clica nele, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Bom, vamos lá então com essa solução, essa dica, né? Vou compartilhar com vocês, já que muitas pessoas estão tendo dificuldade ao atualizar o seu aparelho, ah, o meu aparelho deixou de abrir tal canais, não estou tendo esses canais na grade, não está aparecendo para mim, fiz a busca, etc e tal, mas é porque as pessoas estão seguindo da forma que a marca lança a atualização. Só que essas atualizações que foram lançadas recentemente, elas precisam fazer correções, né? Inclusive, eu já levei ao conhecimento do pessoal, estou falando da PrimeVisio. Pessoal, muitas pessoas tentam fazer busca aí no Fenix S, Fenix S2 e outros modelos, aí fica faltando, só entra 180 canais, faltando muitos canais e me pedindo aqui uma solução para me trazer um vídeo mostrando como resolver isso aí. Vamos lá então, é muito simples, eu estou aqui com o Space, ó, Space da VisionSat, que já está funcionando na PrimeVisio, quem tem o Space HD aí, está com ele parado porque a VisionSat até o presente momento ainda não voltou, né? Ainda não lançaram atualização, não sei se vai lançar atualização, se tem uma previsão, quando, eu não sei dizer para vocês. Então, enquanto isso não acontece, existe aí uma saída, se vocês quiserem, ó, VisionSat aí, o Space HD, vou fazer essa demonstração mostrando para vocês nele aqui como fazer busca e vir em todos os canais sem faltar nenhum. Vamos lá, você vai entrar no menu, vai cair nessa tela, tá? Caiu nessa tela, vocês vão entrar até aqui, ó, busca de um satélite, vocês clicam até aqui, busca de um satélite, ele vai cair nessa outra tela, caiu nessa outra tela, pessoal, já vem assim, para o padrão, vem dessa forma, ó, a marca já manda dessa forma ali para vocês, é aí que está o problema, vem ali, auto-observar, aí o pessoal deixa em auto-observar e já cai ali em buscar e já clica buscar, e aí falta muito canais, tá? Então, na verdade, para resolver esse problema, eu lembro vocês, a partir de agora, vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês vão entrar ali em explorar modo e colocar em preset explorar, que já é um preset determinado, configurado, com todos os TPs atualizados, então não precisa fazer um auto-observar, que ele vai te fazer uma busca cega, e aí é onde ele escapa muitos TPs, não entra na grade, e aí fica faltando muitos canais, então a partir de hoje vocês façam essa busca dessa forma, preset explorar, coloca em preset explorar e clica em buscar, clicou em buscar, aí sim, vai ser até mais rápido, porque os presets, os TPs já estão todos atualizados no sistema, atualizadíssimo, vai vir todos os canais, 300 e poucos canais aí, você não vai precisar mais estar fazendo uma busca de uma forma errada e os canais duplicando o tempo todo, então sempre fazer isso aí, se você já fez essa busca, para não duplicar canais, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar aqui, exit no controle, sai, e vocês vão voltar até ferramentas ali, ó, ferramentas, e vocês vão clicar aqui, ó, configuração de fábrica, vocês vão dar uma definição nele, vai pedir sim, vocês clicam sim, e aí ele vai definir de fábrica, vai limpar todo o sistema, e você começa do zero, aí você volta a instalação aqui, como eu mostrei, e aí sim vocês começam a fazer essa nova busca aí, que vai resolver esse problema aí de canais duplicando, faltando canais, então faça isso da forma que eu mostrei, que é infalível, tá bom? Um abraço, se eu te ajudei, deixa aquele joinha, porque esse é o canal que sempre compartilha conhecimento, a gente se vê sempre por aqui, vou deixar essa atualização aí do Space HD da VisionSat, da VisionSat em PrimeVisio, que usa o código, se vocês quiserem, vai estar aí no comentário abaixo o link dessa atualização que eu estou usando, a gente se vê por aqui, tchau, tchau!